Voltamos com o Horizonte Debate e hoje discutimos sobre direitos humanos. Professor Zé Francisco, meu colega de psicologia, quando estudamos lá no início da faculdade, Vygotsky, aquele psicólogo russo que fala sobre a origem da fala interior, do pensamento que reflete sobre si mesmo, eu fico pensando e a gente falou sobre isso quando discutimos Donald Trump em um Horizonte Debate antigo. Com 12 anos, 13 anos, em 92, com a conferência do clima no Rio de Janeiro, a Eco 92, eu me lembro de ter 13 anos e refletir sobre um mundo que estava no Brasil, então os grandes líderes no Brasil, falando sobre a questão do meio ambiente, de ecologia, de aquilo que se faz aqui interfere em outro canto e vi aparecer e vi abrir a União Europeia, de ter estudado lá e ter visto como é bonito transitar por um lugar onde você tem a moeda única, mais comunhão, mais universalização. 2016, para mim, foi um embate com o 36 e vendo um mundo que tinha se aberto, falar de Donald Trump, do Brexit, da saída da Inglaterra, da União Europeia, de Marine Le Pen na França e os extremismos, na Holanda o extremismo, na Turquia o extremismo. O que é pensar isso, professor José Francisco, nesse quesito? Olha, eu acho que a nossa função, a nossa participação nesse mundo e nesse momento, ela é fundamental. As posições que assumimos é fundamental. Conversávamos há pouco com o nosso professor Quadros, que o que parecia também um efeito dominó depois da eleição americana, não está indo muito assim não. A Holanda mostrou isso aqui na América do Sul. Ontem, não é? Anteontem, nós tivemos também uma resposta semelhante. No Equador, não é? No Equador, quer dizer, claro, isso é importante, porque o que se avizinhava, como você bem disse, no ano de 2016, que em 2016 era algo, as práticas e as escolhas, elas estavam nos conduzindo para um estado onde os direitos, particularmente os direitos humanos, começavam a se colocar em risco com um pensamento meio totalitário. Ou você pensa como eu, ou você está fora. Então, felizmente, essas reações que aparecem agora nesses dois exemplos, ela nos alenta. Mas eu quero, se você me permite, voltar lá na margem do Acari, lembrar daqueles dois policiais dando aqueles tiros. O que representa isso? Morre acidentalmente, entre aspas, também se acidentalmente, porque o uso da força pelo policial, ela é restrita, ela tem regras. Existem regras que devem ser seguidas na formação policial, no treinamento policial. Quer dizer, fugiram de tudo isso. Essa moça morre por isso, porque aquele policial não exercia a sua função. Agora, a comoção, aquela moça que perde a sua vida, uma comoção, uma vida, um futuro ali brilhante, é que se desenha, que vamos conhecer a história dele. Mas aqueles dois, que eu não sei quem são, que com aquelas mesmas balas dadas por aqueles policiais, são eliminados. De onde sai isso? Por quê? Posso legitimar isso? Ao contrário, eu tenho que me indignar, porque a função do policial é a proteção, é a proteção de direitos, inclusive. Quer dizer, ele é formado para isso, para proteger os meus direitos. E daquele, aquele sujeito que cometeu um crime, aqueles dois? Provavelmente, 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 não sei, provavelmente. A função dele, o quê? Qual é a função dele? E a função que o Estado espera dele e está na Constituição? E o treino que ele recebeu? O treino que ele recebeu e tudo. É conduzir. Conduzir até ao local. Conduzir exclusivamente dentro da lei. Dentro da lei. Quer dizer, isso nós não podemos tolerar, não podemos admitir, muito menos aplaudir, dizer que aquilo é uma ação, uma ação de justiça. Não é não, é ação de bandido, bandido pago pelo Estado. Quer dizer, a correção dele, ela tem que ser altura, exemplar, não se pode passar. Mas, senhores, no início de janeiro de 2017, quando vimos a crise carcerária nos estados do Norte e do Nordeste, quantas não foram as pessoas que escutamos, gente que amamos, que disseram que tomara que aconteça ao longo de 2017, pelo menos uma semana. Em cada semana, um fato desse. Escutamos isso. Eu escutei isso e gente que eu amo. Isso, porque isso já mostra justamente a falta de conhecimento no que se refere aos direitos humanos. Eu vou abordar em duas vertentes. Primeira coisa, nós temos aquela questão do povo mesmo, do senso comum, para dizer direitos humanos só existem para os bandidos. Então, essa é a bobagem que o povo fala sempre, direitos humanos para os bandidos. E quando se mata alguém, um policial, por exemplo, pelos bandidos, a primeira coisa que a família ou os amigos fazem é de perguntar, aonde estão os direitos humanos? Como se fosse uma pessoa que deveria ir lá para dizer, eu também estou aqui para defender o policial morto. Agora, se o policial mata, o bandido vai dizer, bem feito. É isso que aconteceu com a questão carcerária. Quando os presos mataram, alguns comentaram, era menos um, menos um. Mas ninguém via o ser humano que está lá, é que merecia ser protegido e o Estado deve proteger. Então, nós temos as falhas também de todos os lados. O próprio Estado falha para proteger até alguns bandidos nos presídios ditar a lei ou as normas. E a outra coisa que eu queria também sublinhar aqui é o ser, o ser humano que não estamos tendo hoje no mundo. Porque as pessoas ficam olhando não para a alteridade do outro, mas aquilo que ele é, o ser árabe, significa vincular do terrorismo. Na França, o medo é isso. Se você entrar no metrô com alguém de turbante ou uma mulher de burca, já suspeito pode ser uma mulher bomba ou um homem bomba. Então, ser árabe hoje vira praticamente terrorismo, ser terrorista. E a mesma coisa no Brasil, quando a gente não presta muita atenção, o ser negro também já vincula a pessoa ao bandido. Eu, como negro, posso estar no carro do ano, mas às vezes eu vou ser barrado para dizer esse aí não pode. Porque o ser negro já vincula, você nem pode ter aquilo. Pode ser um bandido ou potencialmente bandido. Mas, Zé Francisco, e aí Zé Luiz me ajude nessa questão. Existe dispositivo, ou na lei, ou nas questões sociais, para que as pessoas aprendam o que significa isso, porque nós vamos ter um trabalho gigantesco. Porque, para algumas pessoas, o que nós estamos fazendo aqui é jogar a pérola para os porcos. Direitos humanos é direito de bandido. Polícia tem o direito de subir um boi e fatiar todo mundo. Existe dispositivo para ensinar uma nova geração a buscar por seus direitos? Por exemplo, no Paraguai, agora, transitando de março para abril, senadores fazem algo que, para eles, é uma condição política sine qua non, não tem reeleição. Senadores, na calada da noite, em gabinete fechado, sem transmissão nenhuma pública, começam a trabalhar uma lei onde se permite a reeleição. O país foi abaixo. Foram ao Congresso, invadiram, quebraram tudo. Não estou dizendo que os manifestantes de bens precisam fazer isso. Mas qual é o dispositivo para mudar essa situação? Olha, eu vou dar uma pincelada aqui, o professor Quadros pode dizer bem profundamente sobre. Mas nós temos dispositivo, sim, tem uma política, eu acho que quando se pensa ainda em política pública, eu acho que aí é o caminho, né? Educação em direitos humanos. Previsto, isso está decretado, isso está previsto. Aí eu acho que, como um todo, nós falhamos, nós andamos devagar nisso. Ainda caminhamos, nós temos na secretaria uma escola virtual, que estamos começando, dando os passos. Previsto, nós estamos oferecendo, já tem um número bom aí de militantes e de aberto ao público em geral, para aprender um pouco isso. Então, existe sim, existem as possibilidades. Eu acho que nós precisamos, em vez de tirar a filosofia, as ciências sociais, a sociologia, a história do currículo, ao contrário, é reforçar e adensar. Quer dizer, como tema transversal, direitos humanos, deve permear todas as matérias. Porque você vai do português a... Enfim, a educação de direitos humanos, você pensa dessa forma, você tem que ser matéria transversal e que ela vai do jardim ao primário, ao fundamental, à graduação e etc. E por isso nós temos que brigar. É possível crer ainda, professor Zanliz, assim, de que em uma geração a gente consiga levantar esses índices? Eu acho que é possível, é assim, eu acho que passa pela questão da formação e passa pela questão de uma ação. Eu acho que esses jovens, muitos jovens, por exemplo, os jovens secundaristas que lutaram pelo direito à educação em São Paulo e tudo, eles tiveram uma aula de cidadania prática. Eu acho que aquela ocupação, as ocupações que ocorreram aqui em defesa das universidades federais, das universidades privadas também, da educação, isso é um aprendizado prático, a gente tem que juntar a teoria com a prática. E tem uma fala muito bonita de um filósofo e psicanalista francês, Alain Badiou, que ele fala dos nomes próprios. O que o homem estava tocando nessa questão, quando você usa nomes coletivos, ações coletivas, ah, o fulano é vândalo, ah, o fulano é comunista, ah, o fulano é judeu, ateu, é isso, aquilo, etc. Você encobre atrás desses nomes coletivos, nomes próprios, histórias de pessoas, como nós, são pessoas como nós. E isso é uma estratégia do poder, muitas vezes, para atacar determinados grupos, etc. Ele vai falar, olha, a chance da gente ter direitos humanos para todo mundo é a gente enxergar o nome próprio, é enxergar uma pessoa com história única, que tem pai, tem mãe, às vezes tem filho, tem irmão, etc., que é uma pessoa única, que tem nome, história própria. Eu quero contar depois, na volta do terceiro bloco, a gente está caminhando para o fim desse segundo bloco agora, uma iniciativa de um grupo de direitos humanos na Rússia sobre esse tema, exatamente. Vamos para um breve intervalo, até daqui a pouco.